Fala galera, beleza? Eu sou o Pedrinho e esse é o seu canal de carro baixo da Eternet, né filhinho? Ó, hoje, dando continuidade aí, né? No vídeo do Bombinha, tamo aqui no espoletinho, vim deixar ele aqui no Fabiano Inclusive, vai ficar aqui pra regular a válvula. E o que a gente vai fazer aqui, filhinho? Ó O Fabiano, né? Tava com o motor aqui 1.6, standard E me ofereceu o motor, né? A gente negociou tudo Pra eu poder colocar no lugar do motor do Bombinha, né? Que tá precisando de um motor novo E aí, o que a gente vai fazer? Eu vim aqui, vou deixar o espoletinho, o Marco vai vir aqui Me dar uma carona e a gente vai pegar esse motor aqui e levar lá pra São João Del Rey agora Pra dar continuidade aí no projeto do Bombinha que tá parado aí faz tempo, né filhinho? Fica acompanhando aí, né? Essa é a segunda parte do vídeo, acredito que a terceira, se Deus quiser O Bombinha já vai tá pronto. Vou pegar o motor aqui Vamos levar lá pra São João Del Rey e vou mostrar pra vocês, né? Como é que tá o carro. Ela deve tá na sujeira feia E... Fica no vídeo, né filhinho? Fica no vídeo que a gente hoje tá pesado, né? Ó, espoletinha tá no padrão, né filhinho? Já tá vindo, melhorou muito Gostando demais desse carro Nossa, você tá a dois, que carro bom E colamos aonde? Fabicar, né filhinho? Fabiano aí que é o nosso mecânico Ele que... Que mexe nos carros aqui pra nós, né? Ele que ficou responsável Por... Colocar, né? O câmbio manual no ômega Inclusive vai voltar pra cá o ômega pra poder dar continuidade no motor E ó, olha a joia que tem ali dentro Falei, hein? Você tá doido, hein? Top demais A casa é isso aqui, ó, sempre cheia E tem as naveiras sempre, né? Ó Linda demais, hein? Chama Vai segurando pra mim Vai segurando que a gente tá pesado Agora sim, né filhinho, ó Marco e Maria Sandro chegou e já, ó Vem no rolê, dá aquela moral de sempre Marco, você tá doido, viu? Obrigado por sua vida, viu, meu amigo Sempre, sempre Tá juntão, viu? E a gente tá indo pra onde? Lá Onde que tá o bombinha? Tô com saudade desse carro, viu filhinho Vamos levar lá o motor pra ele E acabei de descobrir aqui a notícia maravilhosa, né? O motor Aí eu achando que o motor era do ponto 6 Pronto 6 O motor é 1.8, filhinho Vai segurando Aqui já ia ficando pra trás, filhinho A embreagem, né? A embreagem, brava e cerâmica que nós tinha A gente ganhou, né? No Instagram Cerâmica de Power Fabiano que ligou visando aqui, ó Esqueci a embreagem aqui A volta a buscar Agora sim, né filhinho Agora tá completo o rolê, né? Agora sim, né filhinho Estamos aqui, ó Já chegando, né? MMR Motorsport São João Del Rey Onde que o bombinha tá? Matar a saudade desse carro Aqui, esse filhinho Esse é meu xodó, né? Boa, desde mais Boa, desde demais Vou gravar, né? Já tá prometido pro canal Já faz tempo Quero gravar um vídeo aí Com as atualizações, né filhinho Sobre os projetos e tudo mais Tava esperando esse momento, né? De vir aqui Trazer um motor Novo pro bombinha Com a embreagem cerâmica Pra aí sim Da continuidade Tanto no vídeo dele Quanto nos projetos aí Que tá em andamento Do canal, né? Você tá chegando aqui agora A gente tem aí O Fusca, né? É o espulhetinho Que mais tem vídeo No canal dele aí O bombinha, né? Que é o Voyage 88 Que a gente tá fazendo Um projeto em turbo aí De rua, né? Só pra gente espirrar E mesmo passear, né? Nada forte E tem o bazucão, né? O bazuca E esse que tá dando mais trabalho Esse tá trabalho demais Esse tá sem base Esse tá só dando trabalho Não tive oportunidade Comprei o carro em setembro E até hoje não deu um rolê no carro Mas vamos conseguir Vamos conseguir Dar um rolê nele ainda Vamos andar muito ainda Tem muita coisa boa Acontecendo esse ano pra nós E eu só tenho a agradecer, filhinho Esse ano já Já tá sendo bênção demais pra mim Pode ter certeza, viu? Se você não conhece, né, filhinho Chegando aqui em São João Del Rey Na avenida principal mesmo Aqui de entrada Vai ter aqui, ó Jardins Aeroporto Logo em seguida Vai ter o Poço Colonial, ó Já dá a quebra de asas No Poço Colonial Vai ter o Pepe Oil aqui do lado Com a duchazinha ali E, ó Esse golpãozinho aqui, filhinho Esse tem história, tá? Já tem até a anameira ali Que eu gosto nem pouco não, hein Na porta, né, filhinho? Tá aí, ó Igual o pãozão da MR Motorsport Agora sim No rolê, né, filhinho? Vamos lá Olha lá, ó O brabo é aquele ali, ó É, filhinho Olha lá, ó É ele Vou entrar aqui, viu, filhinho? Pode entrar aqui? Ó Tem a naveira aí já, ó Cê tá doido, hein? Pega Chama Isso é nave demais, filhinho Sou apaixonado com esse carro Cê tá doido E vamos aqui, ó Vamos mandar entrar aqui Já falei como que eu tô entrando Quero nem saber, né, filhinho? Essa é essa verona aqui, ó Projetinho 500 cavalos, filhinho Pensa Cê tá doido, viu? Cê tá doido Tem um audizão ali E, ó O brabo tá aí, filhinho O brabo tem nome, filhinho É ele Bombinha no pique Tadinho Tá sujo, hein? Cê tá doido, filhinho O bicho tá sujo demais Coitado Vai ter, ó Cheio das naveiras aí, filhinho Aqui é brabo Nova junta aqui ainda Não é só o meu que tá agarrado, não, hein? Graças a Deus, né? Menos mal Tá aí, filhinho, ó Bombinha No pique, né, filhinho? Esse carro Eu te falo Eu sou apaixonado com esse carro Apaixonado Gosto desse carro demais, filhinho Gosto desse carro demais Cês não tem noção, não Tanto que eu gosto desse carro Ó, tem umas coisinhas ali, hein? Cê tá doido, ó Olha essa, Verona Pega Cê tá doido, hein, filhinho O homem é brabo demais Ah, cê tá falando isso aí Por que cê tá montando o carro aí, não? Não tô falando isso Porque eu conheço, né? Já acompanho o trabalho do cara já Muito tempo, né, filhinho? Então É por isso É por causa disso Ó Ó o bombinha, filhinho Cê tá doido, hein? Saudade, eu tô com ele dele, viu? Mas agora vem Chama que ele vem, né, filhinho? Uh! Pega Ê, saudade desse carro Bonito demais, filhinho Bombinha é bonito demais Tem base, não Tem base desse carro, não Cê tá doido Ó Vou trocar uma ideia com o Michel aqui, filhinho E já volto com vocês aí já, beleza? Ó o brabo, mãe Minha cara Como é que tá, meu amigo? Ó o filhinho Tranquilo É o brabo, é ele Só os brabo? Só os brabo É, filhinho, agora já em casa, né? Vamos lá no Michel ontem É, troquei uma ideia com ele Levei o motor A gente conferiu as medidas Realmente o motor é standard 1.8 E quando a gente tava conferindo lá É, biela, essas coisas lá Eu olhei o bloco assim Tinha um trincado, né? No bloco Não vou conseguir mostrar pra vocês aqui agora Mas aí, o que aconteceu? Voltei, né? Com o motor pra casa Pra Devolver, né? O motorzinho 1.8 Toda standard Mas, infelizmente O bloco tá na mesma condição, né? Não vai dar pra vocês verem por aqui agora É pesado Pra me envolver sozinho E filmar também Mas é isso aí Porque a gente volta Mais uma vez A estaca zero do bombinha, né? Queria realmente já Se livrar dessa fase do motor aí Que tá bem complicado pra mim agora Correndo atrás Correndo atrás Várias vezes E não consegui achar um motor bom Quando consegui Mesmo problema Né? O bloco trincado igual o dele É Queria trazer mais vídeos, né? Com o bombinha Já atualizado Ele quase pronto Mas tá bem difícil Vou mentir pra vocês Então, né? Fácil que eu vou continuar procurando Quero encontrar um com medida boa Pra poder fazer o melhor no bombinha lá Pra justificar, né? Esse tempo todo Que ele já tá lá no Michel Mas vai dar certo, filhinho Vai dar certo Quero gravar o outro vídeo também, né? Agora sim Com as atualizações Que acabou que voltou Pra estaca zero de novo Do bombinha Do Spoleta E do Bazuca, né? Esse sim É o mais preocupante No momento agora Deus abençoe a sua vida Forte abraço Do Bazuca, né? Do Bazuca, né? Do Bazuca, né? Do Bazuca, né? Obrigado.